E aí, meus amigos da Solar TV, direto hoje aqui dos estúdios da TV com dois convidados especiais aqui da Edeltec Solar. Então nós estamos aqui com o Gabriel e o Tiago para falar um pouquinho sobre como a Edeltec hoje faz a diferença no mercado solar fotovoltaico. Quando a gente conheceu a Edeltec há alguns anos, né Tiago? A gente viu a Edeltec dar uma guinada junto com esse mercado que tanto cresce, tanto gera empregos e também tem muito para crescer daqui para frente. Então, para começar, sejam bem-vindos, obrigado pela participação hoje aqui na Solar TV. O Tiago aqui e o Gabriel aqui sabem tudo sobre solar e vai compartilhar com a gente hoje aqui como você pode melhorar o seu negócio, como que você pode crescer o seu negócio em parceria com a Edeltec. É isso, né Tiago? É isso aí, Ricardo. Eu queria agradecer aqui da gente estar participando aí da Solar TV. Nós nos conhecemos aí no mercado, né? O Tiago é um cara excelente e amigo aí que se tornamos, né? E a Edeltec está aí. E a Edeltec está aí. O Gabriel é o nosso responsável pela engenharia da Edeltec, né? Começamos juntos, né Gabriel? Esse projeto sonhador que hoje a gente está muito feliz com o crescimento do mercado fotovoltaico e o crescimento da Edeltec. Muito trabalho, né Ricardo? Você tem acompanhado. Às vezes nos encontramos por aí nos aeroportos, nas feiras, nos fóruns, né? Então assim, a gente está muito feliz, muito grato com o crescimento do mercado e a Edeltec vem crescendo junto com o mercado. Com certeza. E eu lembro que a Edeltec, ela acertou em vários pontos quando ela trouxe algumas marcas e acreditou em algumas empresas e fez parceria com empresas fortes que estão aqui até hoje prosperando no mercado nacional. E aí, para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse hoje como é que está organizada a nova Edeltec. Porque a gente sabe que tem estrutura nova, tem novos CDs. Então, para aquele cliente, aquele integrador ou até mesmo aquele consumidor final que hoje também quer saber de quem que o integrador está comprando, fazendo o negócio para ter segurança, né? Porque a gente sabe que são valores altos. Então, quando você pega ali um produtor rural, ele fala, opa, deixa eu investigar de quem o meu integrador está comprando para saber se isso aqui não vai dar problema no futuro, né? Então, a gente sabe que a gente fala aí de os tickets estão aumentando, né? Junto com o mercado. Então, o integrador que fazia projetinho de 20, de 50, de 30, de 10, agora ele já está indo para projetos maiores. Isso é uma consequência natural do mercado. Então, para a gente começar, o Gabriel já já vai falar para a gente aqui as marcas, modelos e o que nós temos no portfólio. Mas o Tiago vai começar a falar para a gente hoje como que está organizada a empresa hoje. Como que você garante a distribuição, como que você chega junto aí no dia a dia com os seus parceiros. Hoje a Edeltec Solar está sediada na cidade de Itajaí, né? Bem próximo ao porto, né? A gente está de mudança agora, né? Eu até comentei contigo, né? Estamos indo para um CD agora de quase 13 mil metros quadrados, né? Porque a gente via necessidade que o integrador, ele precisava desse estoque à pronta entrega, né? Então, que a gente procurou correr atrás disso, de ter essa mercadoria à pronta entrega, porque a gente sabe que o cliente final também pressiona lá o integrador, né? Então, qual que era a cabeça nossa da diretoria? Nós temos que ter esse produto à pronta entrega, né? Bate pronto, né? Então, assim, o integrador procurou o pedido, fechou o negócio e a gente tem que entregar esse pedido o mais rápido possível para ele. Então, a Edeltec, ela investiu num centro logístico com tamanho legal para que coubesse bastante mercadoria e também a logística própria, né? Eu acho que a Edeltec é uma das únicas empresas aí que trabalham com a logística própria, né? Então, assim, a gente fez o pedido, pagou, já separou, solta o pedido, vai embora. Carregamos o nosso caminhão e saímos entregando. Isso é um grande diferencial que a gente tem com o integrador, né? Então, assim, vale um funcionário da Edeltec lá, treinado, especializado, para descarregar esse kit lá, né? Entendi. Isso é muito legal, hein? Isso aí é a primeira vez que eu estou escutando aqui no mercado. É porque quando chega lá na ponta lá, você entregou para um terceirizado, para um caminhoneiro, ele entrega aí aonde acontecem os problemas. Ah, mas a carga veio assim, ou tombou o módulo, ou foi isso. Quem que é o responsável? Ah, será que chegou assim mesmo? Ou será que o integrador... Então, isso é muito bom. A equipe vai até a ponta lá para chegar e descarregar. Eu tinha entendido três, mas é 13 mil metros quadrados? É isso mesmo, Tiagão? 13 mil metros quadrados de centro logístico, né? Cabe bastante coisa lá, hein? Bastante coisa, é. Isso aí, e tudo para chegar pronto, rápido e com qualidade na ponta ali onde o cliente está, em todo o Brasil, né, Tiago? Exatamente. Hoje a Ideotec já opera em todo o território nacional, né? Então, a gente procura muito, Ricardo, ouvir o integrador, o feedback dele. Qual é a dificuldade que ele tem para a gente tentar ir tirando esses obstáculos, né? Porque não é fácil para ele ir lá na ponta, né? A gente vê muita dificuldade. Então, o que você precisa? O que acha que dá para a gente melhorar, né? Então, a gente sempre vai procurando tirar esses obstáculos aí para dar um suporte para esse integrador conseguir fechar esse pedido lá com o consumidor final. É isso aí. Daqui a pouco a Ideotec está que nem a Amazon. Pediu a noite, o dia seguinte, 10 horas da manhã já está lá. É, a gente procura fazer o bem breve possível, né, cara? Porque a cobrança é muito em cima do integrador, né? A gente brinca que, às vezes, o cliente final demora seis meses, oito meses para fechar um pedido. A hora que ele fecha, em três dias, ele quer a usina gerando energia, né? É isso. É, ele fala para o integrador, você vai entregar quando? Amanhã? Então, é mais ou menos assim, né? Então, a gente procura sair na frente e fazer um trabalho de excelência nisso aí, porque, às vezes, nem tudo é preço, né? Então, assim, a gente procura trabalhar com qualidade. Esses motoristas são todos treinados, né? Pela nossa equipe, para receber, olhar a mercadoria, questão de avarias, né? Olhar tudo lá junto com o integrador, com o consumidor final, para ver se era tudo aquilo que ele pediu conforme ele fez o pedido com nós. Perfeito. Isso é muito importante, o equipamento chegar na íntegra. O consumidor final, a gente está falando muito com o consumidor final agora, né? E as perguntas que estão vindo, estão vindo de equipamento, disso, daquilo, mais da parte de como chega esse equipamento. O consumidor achava que era um... Ah, mas é um equipamento grande, robusto, não tem problema no transporte. Pelo contrário, né? É um equipamento sensível, é um equipamento que precisa ter, sim, um controle, por isso que faz toda a diferença ter essa logística própria, esse motorista treinado, essa equipe que vai até a ponta receber, entregar e deixar, conferir e falar, está tudo certo. Foi entregue conforme saiu do estoque, conforme chegou do fabricante, está tudo em ordem. Agora, Gabriel, uma pergunta para você, eu sei que o teu dia aí é conversar e receber bem os integradores, conversar bem, conversar, ouvir o feedback deles e saber o que eles estão precisando no dia a dia. Isso faz a diferença para vocês formarem o portfólio da empresa hoje? Eu queria que você falasse um pouco da relação com o integrador e o que vocês têm hoje no portfólio da Ideotec, hoje, disponível para o cliente. Bom, Ricardo, então, voltando ao tema, né? Isso faz toda a diferença, sim, é isso que o Thiago vem falando, é uma cultura da Ideotec estar ali com o cliente próximo, ter esse atendimento humanizado e, como o Thiago falou, a gente está sempre à procura ali do integrador, né? Ele passar para a gente a dificuldade que ele está tendo e a gente sempre acompanhar, não só fazer a venda. Então, a gente tem um time de engenheiro, está todo mundo treinado, a gente tem, todos os engenheiros têm a capacidade técnica de acompanhar o projeto do começo ao fim e a gente tem ajudado muito, porque o maior público das integradoras são integradoras e instaladores que estão começando no mercado. Então, ele precisa desse atendimento, às vezes não analisou corretamente o telhado, a gente ajuda a indicar a estrutura correta, quantos grãos que vai faltar, assim, às vezes, para alguns integradores, parece ser simples, né? Mas é algo que faz toda a diferença, porque se travou um grão lá no telhado, o cara vai ficar com a instalação parada. E como você mesmo falou, o cliente é o pulo do gato. É o famoso pulo do gato. Isso. O integrador macaco verde já não precisa disso, mas de novo, você fala, opa, ó, você vai fazer assim, leva um pouco a mais disso, não sei o quê, isso aqui é assim. Isso. E ajuda o cara a desenvolver o negócio dele. Isso, com certeza. E é como você falou, né? O cliente final, às vezes, principalmente o residencial, ele comprou hoje, mas ele que é pronto e homologado. Então, às vezes, tem bastante dúvidas sobre como estartar o inversor, monitoramento, tá causando um erro. Então, o nosso time tá ali 100%. Acontece muito de clientes já que já tem um potencial maior, mas que tem um equipamento que comprou lá atrás, entendeu? Até quando começou, Gabriel, Thiago, meu cliente quer expandir. O que eu faço agora? Não tem essa potência. A gente pensa junto ali, vamos tentar remanejar a MPPT do inversor, vamos colocar esse módulo. Então, esse atendimento humanizado, a gente vem sobressaindo aí e vem colhendo grandes frutos, porque fideliza o cliente, né? Ele tem confiança. A gente pega alguns casos também de alguns orçamentos que o inversor não suporta, a quantidade de módulos. A gente falou, calma aí, tem alguma coisa errada, vamos conferir, vamos colocar em ter aí. E, como o Thiago costuma falar, a gente não tem muito a perder preço. Então, às vezes, o que dá diferença de preço ali pode ser um equipamento que tá divergente do que aquilo que tá oferecendo. De marca, Ricardo, a gente tá trazendo algumas novidades. Então, no começo do mês que vem a gente já tem importação chegando nova aí, módulos novas, 555. A gente tem Tessan chegando no estoque. Então, é algumas marcas de módulo que são bem relacionadas no mercado e com custo-benefício muito bom. Então, a Ideotec vem sobressaindo nisso aí. Tanto com a marca, as marcas que estão líderes ali no mercado, né? E a gente vem seguindo com esse ritmo de sempre acompanhar ali, tá inovando e oferecendo sempre o melhor. Legal, bacana. E de módulo e de inversores, o que vocês têm hoje no portfólio? Com o inversor, a gente tá trabalhando hoje, a linha de frente, né? Com o Dai e o Grobot. E em breve aí a gente tá retomando uma marca que tá sobressaindo com dados técnicos e também com o famoso, aí vou dar um spoiler, o pessoal tá chamando aí o inversor de homem de ferro. E a gente vai entrar forte com ele de novo pra mostrar pro público, né? Que realmente é um inversor com custo-benefício legal e que atende todas as exigências, né? Que o mercado necessita aí. Módulo, vai suportar módulo aí com corrente alta e é uma novidade bem legal que a gente tem que ter implementado. Legal. Não é só escolher, né, Thiago? É, ah, vou trabalhar com aquela marca hoje ou com aquela marca amanhã. É toda uma pesquisa que você faz pra falar, essa marca vai entrar pro nosso portfólio. Esses dias mesmo eu tava gravando aqui e recebi o pessoal da Grobat no estúdio, né? Que é parceiro de vocês. E a gente tava falando de alguns modelos específicos dos híbridos. A gente tava falando do 220, ter básico pra micro geração. Então a gente fala de projetos de 75 que vão muito bem tirando o transformador. Então isso, né, é sempre visando a facilidade, uma montagem limpa, rápida, eficiente e o cliente ter o melhor. O que seria o melhor pro cliente hoje em dia? A geração de energia. É isso que a gente quer entregar. É isso, né, Thiago? Então quando você escolhe, é um trabalho pesado pra chegar com a marca. É um trabalho pesado. É igual você... Essa palavra é exata pra isso. Envolve muito por trás disso até a gente escolher uma marca, né, Ricardo? Então é um pós-venda, é uma assistência técnica. E aí, será que esse fornecedor tá preparado, né, pra dar essa assistência técnica pra gente poder soltar isso no mercado ou não? Não é questão só preço, né? Ah, esse aqui é o mais barato. Tá, mas e aí? Vou soltar isso no mercado. Vou mostrar pro integrador que ele vai comprar esse produto. Mas eu vou dar esse respaldo pra ele, né? Então, assim, é muito cuidadoso o estudo que é feito por trás disso pra que até uma marca chegue na nossa plataforma pra que o integrador tenha segurança em comprar esses produtos. A Ideotec será que escolheu certo os produtos, né? Então a gente faz esse estudo criterioso pra que consiga chegar na perfeição. E às vezes, Ricardo, essa decisão do próprio cliente, né, o próprio integrador, ele, a gente vai passando esse trabalho de pós-venda humanizado, ele vai entendendo qual marca ele pode trabalhar, qual distribuidor ele pode confiar. Por quê? Pelo pós-venda. Eu vou te dar um exemplo como a gente trabalha no pós-venda hoje na Ideotec. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente tem os técnicos, né, da Grote, da Dai, enfim, de todos que a gente já trabalhou. E tá ali todo mundo em conjunto, todo o nosso time de engenharia com todo o time de engenharia deles. O primeiro contato, o cliente entra em contato com a nossa engenharia, né, com o nosso suporte. Muitas das vezes, 90% dos casos a gente já consegue solucionar. Esses 10% que não consegue é alguma coisa que tem que vir do fabricante mesmo. Então ali, em questão de minutos, a gente já conversou com o time de engenharia do fabricante, ó, já tá ok, esse é o procedimento desse pós-venda ou desse produto. Então isso traz muita agilidade e confiança, tanto na venda quanto no pós-venda, né. Porque tem muita empresa que vende, vende o produto, mas não vende o pós-venda. Então isso que o Tiago fala, que às vezes o preço não é tudo, é isso. Às vezes ele tá pagando só pela venda e não pelo pós-venda. É, e isso dá pra perceber quando eu fiquei um pouco lá no stand de vocês da Intrissolar, né. A gente vê o carinho que o integrador, que é parceiro, Edeltec, tem em conversar com vocês no dia a dia ali. É uma parceria mesmo, né. É uma história de amizade que começa ali, é um ganha-ganha, onde os dois lados ganham. E isso que você falou dessa interação da Edeltec com a marca que vocês estão trazendo, seja ela a Grovat, seja qual for, eu vejo assim, conversando com esses parceiros, que a Grovat também é a nossa parceira, e também conversei com eles esses dias, quanto eles querem investir no Brasil, né. Aumentando o time de pós-venda, a preocupação em expandir, em ter um suporte adequado pra dar no Brasil. Então, isso tudo faz a diferença pra você olhar e falar assim, é, o primeiro contato é a Edeltec, mas se eu precisar de uma coisa a mais, eu não tô perdido. Tem ainda o fabricante que tá aqui já no Brasil, tem engenheiro brasileiro trabalhando e trazendo as soluções, porque a gente sabe que a gente vai precisar de um suporte a outro, de uma dúvida a outra, até de um suporte remoto, como a gente conversou muito, né. Esses inversores mais modernos que a gente tá falando, todos dá pra você dar um atendimento, um suporte muito bem, até um certo nível, remotamente. Então, faz a diferença aí pro integrador, que o dia a dia da vida dele também é corrida, ele quer chegar junto com o cliente, mas às vezes ele tá numa locomoção, que às vezes um suporte ali consegue resolver muitas coisas remotamente. Bom, vocês não param de inovar, né. Então, eu sei que além das marcas que vocês estão trazendo, vocês estão muito de olho também no mercado como um todo. A eletromobilidade vai crescer, vai puxar a indústria solar fotovoltaica, a questão também de carregar esses carros elétricos, esses veículos elétricos. O nosso consumo em energia vai aumentar por pessoa nos próximos anos, né. A gente vai cada vez mais usar energia. Eu tô conversando com pessoas que têm solar já há alguns anos, as pessoas falam, poxa, tá sobrando energia, o que eu vou gastar agora? Ah, eu acho que eu vou colocar tal coisa na minha casa. E se a gente voltar no tempo, né, pessoal, a gente olhava assim e falava, o que eu vou economizar agora? Você desligava uma luz, fazia isso, aquilo. Então, é muito comum a gente aumentar o nosso consumo. E é muito bom a gente ter empresas que tá aí investindo, como a Ideotec, pra trabalhar nesse setor de energias renováveis, e pra trazer novidades aí nos próximos capítulos, que a gente tá falando também de mobilidade, onde o Tiagão aí vai falar pra gente aí que vocês foram pioneiros também em pensar essa união, né, Tiagão? É, isso aí. A gente não para, né, sempre tentando procurar novidades no mercado, né. E hoje a gente já tá consolidado na parte de mobilidade urbana, né. Nossas motos elétricas entrou legal no mercado, né. Você acompanhou, viu os modelos, estamos sempre trazendo novos modelos, né. E estamos vendendo pro pessoal, distribuir as nossas motos pelo Brasil afora, né. O Gabriel foi o primeiro no Paraná a emplacar a moto dele, né, Gabriel. Ele mesmo comprou como cliente a Ideotec, comprou a X7 Urban dele, né, e já foi emplacar no Detran, né. Então, assim, já tá vindo trabalhar com ela, já tá todo feliz aí, sorridente, que já não tá mais gastando com gasolina. Tem solar em casa, coloca a moto pra carregar, tá sobrando grana aí agora no bolso dele. E observação, aplicativo do Banco do Brasil, fiz aqui dentro da sala da Ideotec, e tô trocando a gasolina pelo valor do financiamento. O legal agora, né, Ricardo, é que os bancos, né, também pegaram essa ideia, né. Então, você vê, o Gabriel, pelo aplicativo do Banco do Brasil, a mobilidade urbana entra lá, coloca o valor, pega a nota fiscal da Ideotec, coloca lá e já recebe, a Ideotec já recebe isso na hora, e o Gabriel já sai andando com a sua moto elétrica aí, todo feliz da vida, porque tá colocando dinheiro no bolso. E a gente tá inovando, trazendo muitos outros modelos de moto elétrica, né, de bicicleta elétrica, e tamo de olho no mercado. Então, assim, você que é integrador, que tá procurando uma renda extra, um ganho extra, venha ser um distribuidor das mobilidades urbanas da Ideotec Solar, tá. A gente tem o nosso aplicativo lá, que chama Ideotec, né, e tem todos os modelos lá, especificações, quantos quilômetros faz, qual que é a autonomia, qual que é o peso que ela aguenta carregar em cima, duas pessoas, e tem os triciclos agora também elétricos, né, as pessoas que tem, que não conseguem, né, precisam de um triciclo, a gente tem o triciclo elétrico também, que foi uma novidade, que eu falei, poxa, a gente tem que, além de ajudar, né, é uma novidade, né, porque a pessoa já tem a dificuldade, né, então, assim, dela não pagar a gasolina, poxa, então, quer dizer, são dois em um, né, então a gente tem a mobilidade, os triciclos nossos agora também, que tá uma ascensão muito grande nas vendas dele também. Que legal, tô, nossa, muito feliz com essa notícia aí, eu não sabia que tava já nesse nível de interação com o banco, né, que o banco enxerga isso como um potencial pra você pagar, né, você pagar ele, ó, não vou, eu vou usar a gasolina que eu vou economizar, eu consigo pagar a minha motinha elétrica, e aí você contribui, então, olha só, você abre uma linha de crédito diferenciada, o banco já enxerga isso, você contribui com o planeta que a sua pegada de carbono também, por pessoa é diferenciada, né, então isso tudo vai mudando, meu, muito legal mesmo. Pessoal, fiquem atentos aí na programação da Solar TV, solar.tv.br, abaixa o nosso aplicativo, o nosso player 24 horas, lá nós temos uma programação dedicada pro setor solar, e muita coisa da Ideutec você vai encontrar lá. Gente, o nosso tempo tá acabando aqui, mas pra gente finalizar, eu quero que vocês deixem aí as últimas considerações pra gente ir pro final, e vocês estão de parabéns aí com tanta novidade bacana aqui pra gente trazer pra esse mercado. É, a gente não, é igual eu falei, a gente não para de pensar em... É igual você falou aquela hora, a gente vira amigo do integrador, né, a gente já não é mais um fornecedor e ele um cliente, a gente cria um vínculo de amizade com ele, né, tanto que a gente se fala direto, assim, com o integrador, às vezes nem só pelo pedido, pelo orçamento, mas estamos ali, e aí, o que você me fala, cara, o que eu preciso inovar, né, tem uma parte também que a gente tá trazendo agora, que foi muito pedido por eles, né, a parte de ferramentas, né, que eles precisam sempre estar consumindo isso, e, Thiago, a gente tá comprando o kit aí, inova aí, traz as ferramentas pra nós, coloquei a equipe do Gabriel, o Gabriel, pra ir pro campo mesmo e falar qual o tipo de ferramenta que a gente tem que procurar lá, pra que dê certo pro integrador lá. Então, eu faço um convite, pra quem não é integrador da Edeltec ainda, acessar a nossa plataforma, tá, é www.edeltecsolar.com.br, pode me chamar 24 horas no WhatsApp, o Ricardo sabe disso. E isso é verdade, gente, você pode ter certeza que eu falo como, eu já falo como cliente também, que isso é a pura verdade. Ah, mas ele não responde, todo integrador que já compra, que sabe que eu respondo rápido, que a gente procura, eu cobro o Gabriel bastante, falo pra ele, Gabriel, assistência, ela tem que ser muito rápida, né, você não pode deixar pra amanhã, eu preciso que vocês respondam o integrador hoje, Thiago, mas tá vindo bastante, coloca mais gente pra trabalhar, capacita mais gente. Então, assim, a atenção que a Edeltec tem com o integrador, cara, é muito importante. Então, eu faço o convite aí pra você que não comprou da Edeltec Solar ainda, nos procure que você não vai se arrepender. Com certeza, pessoal. Bom, parabéns pra vocês, muito obrigado pela nossa bate-papo aqui hoje na Solar TV, e convido a todos também a fazerem o mesmo, conhecerem a Edeltec, conhecerem os produtos, as soluções, e ver como realmente o bate-papo lá é diferente. O carinho, o respeito, e o dia-a-dia ali com o integrador faz toda a diferença aí quando a gente fala desse mercado aí que mais cresce. Esse mês, se tudo der certo, eu vou comprar minha motinha elétrica também, depois eu quero as dicas aí. Pessoal, um abraço pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo aí. Muito obrigado, até breve. Valeu. Tchau. 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 Tchau.